Música Em parceria com o Governo do Estado e Municípios, o Governo Federal trouxe ministros a Porto Alegre nesta sexta-feira no 26º Encontro Estadual com Prefeitos e Prefeitas. A reunião é na Casa do Gaúcho. O objetivo é apoiar municípios, diminuir suas dificuldades e auxiliar prefeitos a executarem programas em áreas como infraestrutura, saúde, saneamento, habitação e modernização da gestão, entre outras. Nós tivemos já há poucos dias atrás a seleção de 180 municípios gaúchos para o programa de pavimentação, 24 municípios maiores, de maior porte para áreas de saneamento e estamos aguardando agora até o final do mês de novembro a seleção dos municípios até 50 mil habitantes para o PAC Funasa, o PAC de Saneamento da Fundação Nacional de Saúde. Além disso, os municípios têm ainda a possibilidade de se inscrever para programas como do Minha Casa Minha Vida, de novas creches, ampliação, reforma e novas unidades básicas de saúde. No dia de hoje estamos comemorando o anúncio da equação da dívida das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. Aqui são, no Rio Grande do Sul, 245 hospitais que vão ser beneficiados. E no dia de hoje também estaremos assinando a ordem para ser feito o estudo de viabilidade técnica e econômica da duplicação da 386, que é uma obra ansiada, aguardada por todo o Rio Grande do Sul. Para o governador Tarso Genro, acessar programas disponíveis é fundamental aos municípios. Nós temos que nos associar através de um diálogo produtivo, municípios, governo do estado e governo federal, para ir resolvendo pontualmente as questões mais graves, que impedem o desenvolvimento regional, que reduzem a capacidade de investimento dos municípios. E um dos elementos centrais é que os prefeitos e as estruturas municipais estejam preparadas para acessar os programas. Condições técnicas de informação e condições financeiras para acessar os programas, porque alguns deles, inclusive, têm contrapartidas.